Oi galera, sou o Cléderson Schmidt, sou do canal Subus Fotografia e hoje estamos aqui no interior do município de Ijuí, na linha 4 Leste, famosa aqui na região de Ijuí. Para mostrar para vocês o busão da banda Porto do Som, que está logo aqui ao fundão e observe um lindo pôr do sol aqui atrás de mim, então um belo espetáculo que vocês vão poder observar, um baita de um carro, um buscarzão, um bebê, da banda Porto do Som, da cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, hoje aqui na cidade de Ijuí, para logo mais à noite, animaram um grande tri-baile aqui na cidade de Ijuí. Vem comigo conferir como que é o busão da banda Porto do Som, quem não é inscrito se inscreva no meu canal, e vamos nessa conhecer o busão da banda Porto do Som. Então, aqui está o buscazão da banda Porto do Som, não dei bola que está ventando aqui, então olha a paisagem, só que vocês podem observar. A banda Porto do Som teve uma época quando ganhou repertório de mídia nacional, eles mudaram de nome, ficou banda Porto, na época, na época do vocalista Xande Gonçalves, e depois com o tempo, acho que não deve ter dado muito certo, e daí a banda pegou e voltou para o nome Porto do Som, fez uma enquete e o nome Porto do Som voltou a ser, então a banda Porto do Som está aí hoje, mas a gente cessa o mercado, não é? Então, é uma das bandas renomeadas aqui do Rio Grande do Sul, então pode observar o baita carro, panorâmico, bebê, buscar, a banda Porto do Som, ou seja, quatro eixos, então estão montando aqui a estrutura para o baile, equipe técnica, eu acho que eles que devem abrir o baile aqui de certo, vamos lá. Então esse é o carrão patrocínio dramático, Quero mais... Você deixou um coração batido aqui, você levou pra outra vida o amor que eu quis, e agora é saudade e sofrência no tal hotel das horas, meu kit solidão é cachaça e uma JBL, tal e álcool no peito pra ver seu coração esquece, eu vou te ligar, não vou entender, pode ser refletido aqui na para-brisa do ônibus. Quando atender alcoolizadamente eu vou dizer que não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, eu vou te ligar, quando atender, alcoolizadamente eu vou dizer que não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, eu vou te ligar, quando atender alcoolizadamente eu vou dizer que não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, eu vou te ligar, quando atender alcoolizadamente eu vou dizer que não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, eu vou te ligar, quando atender alcoolizadamente eu vou dizer que não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, eu vou te ligar, quando atender, alcoolizadamente eu vou Não deu pra te esquecer, eu vou ligar, se não atender, vejo a primeira boca que aparecer, vejo a primeira boca que aparecer, vejo a primeira boca que aparecer. Então tá aqui nessa área aqui assim, tem o logo ainda da gravadora, na época que eles estavam pela Som Livre, não sei se vão conseguir, ó, conseguem observar aqui assim no canto, aqui, na época quando eles estavam com a gravadora Som Livre, e a Som Livre na época achou melhor que eles mudassem o nome, né, pra ter mais, mas foi tema de novela, tudo, mas, pelo jeito, não emplacou muito, né, então, quem é fã da marca, buscaram, então lá, tava a época, o comercial da época que foi, a música Tô Valendo, quase nada, que foi tema de novela, na época da gravadora Som Livre, Então, por isso que eles botaram na época o nome Porto, mas hoje tá como Porto do Som novamente. Música Música Me serve lindo o pôr do sol aqui na cidade de Ijuí. Música 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 Música